Paciente em decúbito dorsal, com o pé apoiado na maca e a outra perna solta, fora da maca, em extensão de quadril e semiflexão de joelho. Fisioterapeuta à frente do paciente. Uma mão é posicionada no joelho, estabilizando a perna que está apoiada na maca, e a outra na região anterior do outro joelho, aumentando a extensão de quadril.